Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje nós vamos fazer o bolo brevidade, muito gostoso, muito saboroso e tem um truque para não ficar com cheiro de ovo e é incrível. Vocês podem tanto estar fazendo em formas grandes quanto em formas pequenininhas para venda. Então vamos aos ingredientes? Aqui nós temos duas xícaras de amido de milho, para quem não sabe o que é amido de milho é maisena. Aqui nós temos cinco ovos inteiros, tá assim meio manchadinho porque uma gema estourou e eu tirei, tá bom? Aí coloquei outro inteiro. Aqui nós temos uma xícara de açúcar e raspinhas de laranja ou limão, esse é o truque, tá bom? Eu tô usando raspinhas de limão, eu tô usando esse limão aqui que é o limão cravo, que tem lá na casa da minha mãe, eu amo esse limão, mas se você não tiver esse limão cravo, você pode estar usando o limão comum que você compra em mercado também, tá bom? E se você não tiver limão, você pode estar usando a raspa de uma laranja, eu vou usar apenas uma colher de chá. Isso aqui tira todo o cheiro do ovo. Então eu vou arrumar aqui para a gente começar a fazer essa receita que é uma delícia e já já eu volto. Então aqui eu vou ensinar um truque para vocês se quiser tirar a película da gema, ó. Vocês catem, deixa eu ver se dá para vocês verem certinho. Cata a gema, com a faca de ponta você fura e você puxa a película, ó. Ela sai todinha, tá vendo? E aí é só você descartar e continuar, ó. Vou fazer mais uma. Você fura e aí você pega, ó. Sai todinha e usa o restante. Vou fazer com a última aqui que sobrou, ó. Você cata, fura e você pega. Sai todinha, tá vendo? Ó. Isso aqui é uma técnica ótima, porque daí você tira toda a película também que pode dar um cheiro de ovo na sua receita. Tá bom? Essa foi a diquinha valiosa para vocês aí. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr isso aqui para bater até virar um creme bem amarelinho. Então eu vou colocar para bater e quando tiver esse creme eu volto para mostrar para vocês. Aqui bateu, virou um creminho, ó. Uma espuminha bem fofinha, amarelinha e agora a gente vai colocar o açúcar. E vamos colocar para bater novamente, tá bom? Por mais uns 4 minutinhos. Então aqui, ó. Eu deixei bater por 5 minutinhos. Olha como ficou o açúcar e os ovos. Agora a gente vai colocar todo esse amido de uma só vez. Lembrando que todos os ingredientes sempre estão na descrição do vídeo. Para que não voe popa para todo lado de amido, é bom que você dê uma mexida assim antes de você colocar para bater novamente, tá bom? Olha só, gente. Olha só, gente. Que linda que fica essa massa. Agora a gente vai colocar para bater por mais 5 minutinhos, tá bom? Sempre na velocidade 2 ou 3 da sua batedeira. Você tanto pode bater em uma batedeira planetária, como você pode bater em uma batedeira simples também. Então vamos lá? Olha só, já bateu por mais 5 minutos. Ficou uma massa bem leve. E aqui, ó. Eu já tenho uma forma untada. Ela tem 20 por 10 de altura. E eu tenho aqui também essas forminhas de silicone que vão ao forno, freezer e micro-ondas, ó. Eu não vou usar todas, não. O que que eu fiz aqui? Eu peguei uma delas. Peguei essa embalagem aqui, que é de cupcakes, que é de papel. Coloquei dentro. E a gente vai fazer algumas brevidades também, no tamanho pequeno. Se vocês quiserem fazer pequenos para a venda, tá vendo? Coloquei dentro, ó. E agora a gente vai pegar um pouco dessa massa e vai colocar dentro disso aqui, ó. Vou até pegar com uma concha, que é mais rápido. E antes de pegar com a concha, eu tava até me esquecendo, gente. Não pode esquecer de colocar as raspinhas de limão ou laranja aqui, ó. Tá vendo? Porque é isso aqui que vai dar um sabor todo especial na receita, tá? Quase que eu esqueço, hein? Mexe bem. Você só põe no finalzinho da receita, tá? Como eu estou fazendo. Não põe pra bater junto, não. Porque aí vai realçar demais o sabor desse bolo. E às vezes tem aquele limão verde siciliano que pode até amargar a receita. Então, é bom colocar só no final e mexer. Porque na hora que estiver assando, vai soltar o sabor, tá bom? Só metade da forminha, ó. Pra ele poder crescer. Porque isso aqui vai crescer bastante no forno. Não foi fermento, vocês viram. Não foi farinha de trigo. Mas vai crescer bastante no forno, tá bom? É uma receita maravilhosa. Porque não vai nenhum tipo de óleo. Pra quem aí não pode comer coisa muito gordurosa. Então, eu super indico esse bolo aqui. Porque ele é incrível, tá bom? Então, olha só. As pequenininhas já estão prontas. Então, aqui na nossa forma, já untada e enfariada, nós vamos colocar o restante da massa. Gente, esse bolo é muito gostoso pro café da tarde. Façam aí, porque além dele ser gostoso, ele rende bastante, tá? E ele é bem rápido de fazer. Não é um bolo gorduroso. É muito gostoso. Aproveitando, tem muitas pessoas me pedindo receita de bolo de maçã. Gente, eu tenho uma receita de bolo de maçã muito gostosa. Ele nem parece um bolo. Ele parece uma torta. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Então, aqui... Os nossos bolinhos. Vão pro forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 a 35 minutos. Como cada forno tem uma temperatura diferente, você fique de olho. Quando o seu bolo começar a cheirar pela casa toda e dourar, já está no ponto de tirar. Lembrando que se você fizer em forminhas menores como essa, vai assar mais rápido. Então, fique de olho. Quando ele crescer e começar a dourar, já está no ponto de tirar, tá bom? Então, eu vou levar ao forno e assim que começar a dourar, eu volto pra mostrar pra vocês. Olá, voltamos. Olha só, o meu bolo brevidade ficou no forno por 30 minutos e já ficou assim, bem douradinho. As pequenininhas quase queimaram, ó. Então, assa muito rápido. Vamos desenformar? Dá uma chacoalhadinha. Olha só, esse bolo brevidade, ele é bem sequinho, bem fofinho. Ele não vai farinha de trigo, ele não vai ovo, não vai nenhum tipo de gordura. Então, ele é super indicado pra quem tem problema de colesterol aí, tá bom? Olha só, gente. Parece um pão, ó. Olha isso. Ó. Bem fofinho mesmo, tá vendo? Parece um pão. Bem macio, bem fofinho. Pra um cafezinho agora, hein? Vamos ver como ficaram essas menorzinhas. Ó, essas forminhas de silicone, muito legal. Ficou 30 minutos no forno, realmente passaram no teste. Vamos tirar isso aqui. Olha só que maravilha. Tá vendo? Eu vou deixar aqui mesmo. Eu só tirei, abri o papelzinho pra vocês verem que fica bem assadinha. Se você assar no fogo bem baixo, elas crescem mais, tá bom? O meu ficou um pouquinho alto e elas não cresceram tanto, mas na forma ela cresceu bastante. Então, eu vou pegar um pouquinho de açúcar aqui de confeiteiro e já já eu volto. Então, aqui, com açúcar de confeiteiro, você pode colocar por cima, ó. Só pra fazer uma graça e nos menorzinhos também, se você for fazer pra vender, tá vendo? Esse aqui você tira da forminha. E também coloca o açúcar em cima, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí E está pronto o nosso bolo brevidade. Gente, olha que delícia que fica esse bolo. Olha isso. Ó. Acredito que tá dando pra vocês verem a maciez, né? E o sabor fica incrível. Não fica com sabor e nem cheiro de ovo. Pode fazer sem medo, tá bom? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Me sigam em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até a próxima receita. E aí E aí Tchau, tchau.